O artista plástico Éder Muniz quer deixar Salvador mais colorida. Com a técnica do grafite e o spray com muitas cores, o cenário da arte de rua está mudando. Eu creio que não é só o cenário da arte de rua em Salvador. A proposta realmente é atingir as pessoas de uma forma interna, como eu falo espiritual também. De uma mudança de você sentir as coisas, de você conectar com as coisas. O meu trabalho leva muito isso, a conexão com a natureza. Então a intenção maior é isso, que é feita através da arte de rua, da arte visual. É só uma ferramenta para mim. Muniz destaca nos trabalhos figuras humanas, a natureza, entre outros elementos, de maneira abstrata. E titulou a exposição como A Chave. Pense você que você está num ônibus cheio, num dia de estresse, correndo pela rua para alcançar seus objetivos, sua agenda. E você, por um momento, você desconecta daquela realidade que você vem vivendo, daquele estresse. E você conecta naquela porta que te abre um horizonte, que você consegue um escape. E sentir você respirar, aquela obrigação de produção, de máquina. Por um momento, você se esquece disso e você se lembra de você. Que você é uma coisa orgânica, que você sabe do que você vive, do que você respira. Durante o mês de dezembro, o Centro Cultural Casa da Águia, no comércio, vai expor as principais obras do artista. A abertura da mostra acontece nesta sexta-feira, com entrada franca.